Saudações a todos! Então vejam, antes de adentrar propriamente a conteúdos específicos da disciplina de história do pensamento jurídico, eu quero fazer uma introdução às diversas ou algumas perspectivas da história do pensamento jurídico. Ou seja, existem várias portas de entrada que podemos ter em relação à nossa disciplina. Algumas perspectivas vão ser mais enciclopédicas, outras posições serão mais tópicas, ou seja, em relação a certos temas, algumas mais analíticas, outras mais sistemáticas. Então vejam, naquele labirinto que eu falei com vocês, que nós vamos percorrer até o pensamento contemporâneo, ou pelo menos na nossa disciplina até o século XIX, existem várias portas de entrada nesse labirinto. E a gente vai tentar explorar, ou pelo menos distinguir inicialmente, algumas questões conceituais, algumas posições, o que de certa forma seria um entróito, ou pelo menos um frontispício, nesse labirinto que nós vamos percorrer ao longo do semestre. Inicialmente, então, como eu falei com vocês, um moto desse semestre vai ser a expressão que eu falei com vocês, que eu retirei de um filósofo alemão do século XX, chamado Odo Maguad. Ele vai, em um livro dedicado a ensaios filosóficos, que ele publicou ainda em vida, mas a segunda edição já foi post-mortem, ele vai reunir uma série de ensaios sobre a filosofia, a filosofia da história, alguns sobre, por exemplo, que é um texto da década de 70, final da década de 70, que chama O Elogio do Politeísmo, que é um texto bem interessante, mas que fica um pouco além das nossas expectativas nessa disciplina. E o Maguad tem uma posição cética na filosofia contemporânea e coloca que a filosofia é uma compensação para a incompetência da compensação. Ele faz um jogo muito interessante sobre como a filosofia surge exatamente como uma tentativa de compensar essa incompetência que nós temos em relação ao conhecimento histórico, que é com o lado que nós não conseguimos, muitas vezes, transmitir a tradição ou recepcionar a tradição tão facilmente. Isso traz uma série de reflexões interessantes para a filosofia da história, como ele vai trabalhar em vários textos. Mas, em especial, esse que vai dar título ao volume e a um ensaio sobre considerações, observações filosóficas sobre a modernidade e a humanidade, que ele vai chamar de Sukunft, Braut, Reakunft, que uma tradução possível seria que o futuro necessita de passado ou o futuro necessita de origem, que ficou na expressão aí também de uma tradução bem interessante do espanhol do Porvir Necessita de Probirs. Isso é algo bem ilustrativo. A gente poderia utilizar uma solução próxima na língua portuguesa, mas não ficaria tão clara para a maioria das pessoas. E, nesse ponto, para o próprio direito, meus caros, temos exatamente essa questão. Falar, ou pelo menos pensar, o presente e o futuro do direito necessita de uma reconstrução do passado, necessita de uma certa tomada de consciência de problemas históricos que fizeram com que o direito, principalmente para o direito brasileiro, se constituísse e se moldasse, aperfeiçoasse de diversas formas e até mesmo posições piores do que tivemos em outros períodos históricos. Mas, para isso, obviamente, a gente tem que ter um certo posicionamento sobre o pensamento jurídico acima de tudo. Então, de certa forma, a gente vai encontrar essa ideia em vários outros momentos do nosso semestre. Então, só que, obviamente, para poder pensar aqui sobre a história do pensamento jurídico, a gente tem, assim, uma série de problemas sobre a perspectiva histórica do direito. Então, nós temos, dentre essas entradas que eu comentei com vocês, alguns modos. E isso é até importante delimitar, porque se vocês... Eu sempre recomendo esse espírito comparativo, não só da experiência de ensino que vocês vão ter, vocês vão, além, acima de tudo, terão, a partir desse primeiro ano de curso, contato com vários amigos, vários colegas, oportunamente, congressos, participação de eventos acadêmicos, e vão conhecer outras pessoas com outras formações jurídicas. E, por exemplo, no Brasil, tradicionalmente, as disciplinas são um pouco mais segmentadas, principalmente nas formulações mais tradicionais do direito no direito. Fazer uma separação, por exemplo, entre uma disciplina de introdução à filosofia, muitas vezes uma disciplina histórica, portanto, de introdução à filosofia. Existem abordagens que poderiam ser mais, realmente, sobre problemas filosóficos específicos para essa introdução. Isso vai depender de instituição para instituição. Nos cursos de direito, vocês vão encontrar, muitas vezes, lado a lado, a disciplina de história do direito, com a disciplina de filosofia do direito. E, grande parte das vezes, essas duas disciplinas, elas ganham caracteres bem distintos. Na filosofia do direito, muitas vezes é feita uma história da filosofia do direito, do que, propriamente, um estudo filosófico do direito, sobre problemas específicos, principalmente a partir da tradição hegeliana, que assume a filosofia do direito como um modo de refletir sobre a juridicidade com problemas próprios que se distanciam, muitas vezes, de outras percepções filosóficas. Então, a primeira distinção aqui que a gente tem que fazer, que eu já mencionei essa expressão com vocês, que é de uma filosofia da história, que ela não se confunde com a história da filosofia, e que, por sua vez, a história do direito não se confunde também com a história da filosofia do direito. Principalmente quando a gente fala aqui de uma história do pensamento jurídico, como a nossa disciplina se constitui, ela é uma tentativa de englobar elementos, de certo modo, da história da filosofia, principalmente naquilo que dialoga com a história da filosofia do direito, e ainda uma reflexão sobre a própria história do direito. Em que sentido? Quando se fala em uma história do direito, é uma história das instituições jurídicas, dos ordenamentos jurídicos, como eles se constituíram, quais as suas principais configurações, e, acima de tudo, a tentativa de compreender o processo de desenvolvimento, por exemplo, das fontes do direito, que é um tema que vocês vão estudar em especial em introdução à ciência do direito. Então, vejam, essas disciplinas que eu estou elencando aqui inicialmente, a gente precisa fazer uma distinção básica para que não tenha uma confusão. Quando se fala filosofia da história, há uma carga epistemológica própria aqui, e que também remonta à tradição do final do século XVIII, você já tem, por exemplo, uma crítica por parte de Voltaire em relação a uma filosofia da história, há todo um posicionamento no século XVIII sobre que a história caminha para um progresso, e um progresso necessariamente positivo dos saberes e das ciências. O iluminismo traz, de certa forma, um lado otimista em relação à história. Uma certa radicalização de que Leibniz colocou antes do próprio iluminismo sobre o fato que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. E a história caminharia também, de certa forma, numa leitura mais própria do historicismo do século XVIII, caminharia para um certo aperfeiçoamento, e a culminância disso vai ser com o pensamento hegeliano. A história como o caminhar de Deus sobre a Terra. Na verdade, ele está falando do absoluto, da razão como a grande guia e mestra da história. Isso, por exemplo, vai ser uma temática muito própria do pensamento hegeliano, que ele vai tratar das chamadas pré-eleções de filosofia da história. É um texto que é composto até de forma muito interessante, em um período muito próximo, foi logo depois das pré-eleções de filosofia e do direito. Em 2021, agora, vamos completar e comemorar os... Em 2020, na verdade, tem uma primeira edição das pré-eleções, mas 2021 é a publicação propriamente do texto da filosofia e do direito de Hegel. Então, a gente tem quase que um dado histórico desse momento. Mas, muitas vezes, quando se fala da filosofia da história, há uma certa volta, ou pelo menos um retorno à tradição hegeliana, mas que não é a única tradição que pensa a filosofia da história. Mais ou menos o seguinte aqui, então, em termos que a gente pode delimitar. Não é o nosso objetivo, mas vejam. Quando se fala, muitas vezes, da filosofia da história, haveria o questionamento se existiria uma meta ou um fim da história para uma compreensão filosófica. Ou seja, há uma certa forma de escatologia aqui. Uma escatologia é um certo destino da história que nós alcançaríamos em certo momento, em certo desenvolvimento. Essa escatologia da história não pertence apenas ao pensamento filosófico, mas também ao pensamento teológico. Então, há uma discussão muito forte nas tradições do século XIX sobre uma escatologia. E algumas escatologias históricas são até mesmo não religiosas. Por uma análise, por exemplo, de crítica, se a gente pegar o modo que o Karl Popper questiona a filosofia materialista de Marx e Engels, é exatamente que ela é uma forma de escatologia política, política econômica, mas que o comunismo seria um resultado da história que nós não poderíamos fugir, por exemplo. Essa seria uma leitura muito ortodoxa, diga-se de passagem, quanto uma escatologia histórica dos processos políticos e econômicos. Mas também há outras escatologias como numa matriz mais religiosa. Quando se pensa no juízo final, é uma forma de escatologia. Não se sabe quando, mas é um evento que ocorrerá. A escatologia traz, de certa forma, esse destino inexorável que aparecerá na história humana. Muitas vezes, então, portanto, a discussão sobre a filosofia de história perpassou essa discussão sobre uma meta ou um fim da história. Veja que essa expressão, fim da história, é bastante problemática, mesmo na tradição hegeliana. Quando Hegel fala sobre o fim da história, não quer dizer aqui sobre o momento final da história, mas sim o momento que nós nos encontramos, de certa forma, a todo momento, estamos perante o fim da história. Quando nós olhamos retrospectivamente para o passado, nós estamos no fim, pelo menos assim, em uma confluência de fenômenos históricos que nos permite olhar para o passado de uma outra forma, que seria diferente daqui a 10 anos, que será diferente daqui a 100 anos. O fim da história é sempre o momento que a árvore de Minerva, que é uma imagem da filosofia de direita hegeliana, mas que se aplica também aqui à filosofia de história, quando a coruja de Minerva lança, alça seu voo no entardecer, é exatamente uma imagem metafórica que Hegel utiliza para essa compreensão de retrospecção sobre o fenômeno histórico. Mas vejam, essa não é a perspectiva que nós adotaremos como guia da disciplina de história do pensamento jurídico. Ela é apenas um momento de reflexão, a gente vai, em certos momentos, discutir isso, mas a disciplina de história do pensamento jurídico não é uma disciplina que se insere necessariamente em uma tradição de uma filosofia da história. Nós temos aqui, então, várias abordagens possíveis. A gente tenta, de certo modo, apresentar diversas leituras dentro da história da filosofia que, naquilo que é pertinente ao direito, não tenham a ilusão que nós trabalharemos de modo suficiente ou mesmo minimamente razoável, talvez, dada até mesmo a concepção de vocês e o potencial que vocês têm em relação ao curso, mas não se trata de um curso de história da filosofia. Isso, obviamente, seria pedir demais para uma disciplina de apenas um semestre. Falar de história da filosofia seriam aqui vários períodos dedicados, períodos letivos dedicados à filosofia antiga, à filosofia medieval, à filosofia moderna, à filosofia contemporânea. Portanto, isso é uma graduação em filosofia também que perpassa vários temas de história da filosofia. Não é o nosso objetivo aqui, são pontuar os diálogos que o direito tem, teve e sempre terá com a história da filosofia. Por isso, quando nos perpassarmos, por exemplo, o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, é principalmente no ponto que tangencia, toca e permite que o direito tenha um momento de reflexão. Por outro lado, quando nós falamos da história do direito, temos um estudo que a gente poderia chamar muito mais de reconstrução historiográfica das fontes do direito ou das instituições jurídicas. É tentar pensar os ordenamentos jurídicos historicamente constituídos. Várias instituições utilizam e colocam a disciplina de história do direito apartada, ou seja, autônoma em relação à disciplina de filosofia, de introdução à filosofia e da disciplina de filosofia do direito. No passado, a disciplina de história do direito foi optativa na UFV, posteriormente ela se tornou obrigatória com apenas dois créditos, que é muito pouco em relação à complexidade da disciplina. E depois, numa reforma curricular, em 2016, optou-se pela junção da parte de história da filosofia do direito com a parte de história do direito, para uma criação de disciplina muito mais de reunião dessas temáticas, porque quando se fala da história do direito, dialoga-se com vários elementos da história da filosofia do direito. Então, quando se fala aqui de uma história do pensamento jurídico, é exatamente uma tensão, contraposição, mas também de síntese de elementos da história da filosofia, da história do direito e da história da filosofia do direito. Então, é uma disciplina que congrega temáticas e tem, vamos dizer, um potencial de reflexão que abre para o estudante uma série de perspectivas. É claro que, infelizmente, em um só semestre, a disciplina nasceu inicialmente com cinco créditos. Depois, percebemos que, por normas do próprio MEC, precisaríamos, no conjunto do curso, reduzir para 60 horas, o que foi possível sem grandes problemas. E, claro, naquilo que é sempre lembrado por mim e por outros professores. A grande parte dos conteúdos das disciplinas, no final das contas, estão relacionados, acima de tudo, com o ímpeto de curiosidade e dedicação dos estudos por parte dos estudantes. Não adianta imaginar ou, pelo menos, pensar que uma disciplina histórica como a nossa é aprendida por osmose ou por senso comum. Ela necessita de estudo, dedicação e uma curiosidade histórica que, infelizmente, não é presente a todos os alunos. Então, vejam que nós temos um grande esforço, ao longo desse semestre, de tentar compreender os principais pontos e os principais elementos que constituíram o direito ocidental. E aí, a gente vai dialogar com várias perspectivas. Nós não teremos, assim, a eleição de nenhuma perspectiva de leitura histórica pré-determinada ao longo do semestre. Não teremos nenhuma leitura estritamente materialista ou da Escola dos Anália ou, por exemplo, da Escola de Cambridge. Até mesmo uma certa tentativa de pensar uma história meramente descritiva de todos esses temas e problemas que teremos ao longo do semestre. Todavia, ainda apresento só duas posições que são interessantes em relação à história do pensamento jurídico, que se relacionam a duas tradições que se desenvolveram fortemente no século XX. No Brasil, temos alguns desenvolvimentos. não significa que há nenhuma predominância dentro da academia. Pelo contrário, são posições bem delimitadas em segmentos universitários, que é a posição da história das ideias e da história dos conceitos. Mas que são duas abordagens que não se confundem, dialogam em certos momentos, mas que trazem para uma história do pensamento jurídico um potencial bastante interessante. Muitas vezes, os juristas, ou pelo menos os historiadores do direito, não participam intensamente dessas duas posições. A história das ideias, na realidade, tem uma tradição um pouco mais... vamos dizer, temos manifestações da história das ideias, tanto na tradição anglo-saxã, quanto na tradição europeia continental. Vocês vão perceber, ao longo do semestre, que em vários momentos eu tento tematizar, ou pelo menos posicionar, como a tradição anglo-saxã, muitas vezes que se aproxima da tradição analítica, isso não são sinônimos, pensa o direito, e pensa a história do direito. E, por outro lado, com o que a tradição europeia continental pensa os mesmos problemas, e constrói os mesmos problemas de um outro modo. Poderia, assim, brevíssimas palavras, colocar que a tradição europeia continental, ela quase sempre se volta a uma reconstrução histórica dos problemas, seja históricos, filosóficos, estéticos, jurídicos, políticos, etc. O ponto de partida é de uma tomada de consciência histórica para a tradição europeia continental. As diversas escolas, ou pelo menos movimentos filosóficos do século XX, na tradição europeia continental, a história se torna um problema. Porque, vejam, a história não era um problema assumido, ou pelo menos radicalmente assumido, até o século XVIII. Quando aquela discussão que eu falei com vocês de uma filosofia de história é exatamente da própria autonomia que a história vai ter enquanto saber. E depois, em posição dentro das ciências humanas, como se vai se distinguir dentro das ciências humanas de uma certa autonomia. Você vai ter posições no próprio século XIX que assume que a história sequer seria ciência. Uma posição que eu acho bastante radical por parte, por exemplo, do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo que eu tenho grande estima, mas que nesse ponto, pela oposição a Hegel, ele simplesmente achava que a história era uma mera descrição de fatos, o que não é verdade. O que no sistema schopenhaueriano faz algum sentido. Mas, se for pensar por outras tradições, é completamente equivocada a ideia. Todavia, quando a história ganha essa autonomia, a gente vai ter vários posicionamentos. E aí eu estou apresentando apenas dois, que são pequenos, no final das contas, na tradição do século XX, mas que trazem discussões extremamente interessantes. Então, quando se fala a história das ideias em língua portuguesa, muitas vezes é uma tradução do termo History of Ideas, que nasce principalmente nas primeiras décadas do século XX com um autor chamado Arthur Lovejoy, que vai incentivar a tradição anglo-saxã, com um grande impacto nos Estados Unidos, acima de tudo, de uma história das ideias. Desenvolveram um dicionário de história das ideias a partir dos intuitos do Lovejoy, que vai estudar, por exemplo, a ideia do amor, da justiça, da vingança, do poder, nas suas diversas formulações ao longo da história. Então, vejam, eles pensam a partir de um problema, seja ele um valor, por exemplo, como é o caso da justiça muitas vezes, pensam a partir de um problema as diversas formulações ao longo da história. E isso, por exemplo, teve um grande influxo na tradição, principalmente norte-americana, das artes liberais. Esse dicionário da história das ideias, por exemplo, é muito interessante. Por exemplo, no Brasil um pouco difundido, é uma obra que até recomendo bastante no primeiro ano, e desde já faço menção a ela, que é de um autor chamado Mortimer Adler, que ele escreveu um livro que refizeram a tradução no passado, década de 70, e posteriormente. Era um livro que ficou traduzido como A Arte de Ler. Quem for comprar, por exemplo, usado em um C, vai encontrar ainda com esse título, A Arte de Ler. Mas o texto em inglês é How to Read a Book. Ficou depois traduzido em português, mais ou menos literalmente, como Como Ler Livros. Lógico que tem uma variação aqui, mas o Mortimer Adler é um autor que se insere na tradição do pensamento humanista ou das artes liberais norte-americanas e tem vários diálogos com a tradição da história das ideias. O Synthopticon, que é um catálogo de ideias e de autores, se insere muito próximo dessa tradição da história das ideias. Só que a história das ideias não se confunde, por exemplo, com a tradição alemã das Geistgeschichte, que seria a história das... A tradição de Geist é uma questão problemática. Literalmente, seria espírito, mas podemos traduzir aqui como história intelectual, que vai gerar o termo também, ou pelo menos dialogar com o termo mais contemporâneo, na segunda metade do século XX. Utiliza-se mais na tradição anglo-saxã o termo intellectual history. Então, até porque não se confundem, tem alguns intuitos distintos, mas quando falamos das Geistgeschichte em alemão, é exatamente a uma reconstrução filosófica da história. Isso não quer dizer que é uma filosofia da história. Em alguns momentos, os autores serão vinculados a uma tradição de filosofia da história, mas não necessariamente. Então, muitas vezes, quando se usa na tradição anglo-saxã o termo intellectual history, é pensando muito próximo dos intuitos das Geistgeschichte. que muitas vezes o direito nem fica presente. Vários autores dessas tradições colocam... o direito acaba sendo muito mais visto por uma perspectiva técnica do que por uma perspectiva histórico-filosófica. Mas a história das ideias traz vários elementos interessantes para a nossa disciplina, por exemplo, de história do pensamento jurídico. Quando nós pretendemos pensar, por exemplo, o problema da justiça ao longo da história do direito ocidental, o que estamos fazendo, no final das contas, é uma história da ideia de justiça. Só que isso não quer dizer que é só da ideia de justiça. Também é possível fazer uma história... E aí é uma outra perspectiva que dialoga, que contrapõe em alguns momentos, porque a justiça é uma ideia ou ela é um conceito. É uma discussão que a gente tem muito mais na filosofia do direito do que propriamente aqui, mas há uma preocupação após a Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX, de uma construção de uma história dos conceitos, que tem uma tradição principalmente na tradição alemã, da Begrifgeschichte. Reinhard Kosele, que é só o principal referencial, mas vários outros autores, como Joachim Rita, vai participar. E isso, por exemplo, vai gerar várias, várias e várias obras na tradição da Segunda Metade do século XX de impacto dentro das ciências humanas e da filosofia, e com impacto no direito. Por que eu cito aqui a história dos conceitos? A gente não vai trabalhar propriamente, a gente não vai trabalhar com textos, nem do Koselec, nem do Gadam, por enquanto, no que é pertinente a história dos conceitos. Mas tem duas obras que são, assim, muito simbólicas para a Segunda Metade do século XX dentro da história dos conceitos, que vai gerar dicionários. Vocês vão perceber que eu sou aficionado com dicionários e o potencial de esclarecimento terminológico e conceitual também através dos dicionários. Dois dos maiores dicionários de ciências humanas do século XX estão atrelados, em maior ou menor grau, com a história dos conceitos. Como é o caso do dicionário histórico de filosofia, que foi posteriormente organizado pelo Joachim Rita, que era, por exemplo, foi orientador do Odomachbarth, que eu falei com vocês. Esse dicionário, aquele tipo de coisa, possivelmente nunca será traduzido para outra língua, se o for, será para o inglês. É um dicionário de... Tirando o índice, 11 volumes, por exemplo, cada verbete tem forte de 30 páginas, muitos chegam a mais de 100 páginas, e, assim, é a fina flor de uma história dos conceitos filosóficos. O projeto é muito mais complexo, não tem como explicar aqui, tem um texto que está para ser publicado, que eu faço uma reconstrução breve sobre isso no século XX. É um projeto que nasce na primeira metade do século XX, na década de XX, durante a República de Weimar, com o Ruth Hacker, que é um outro autor que está dentro das Geistes Geschichten e a história dos problemas, que é uma outra percepção, que é o problema de Geistes. E esse dicionário é muito interessante. Alguns filósofos vão criticar profundamente o dicionário, porque o dicionário esvaziou o próprio sentido de uma história dos conceitos, que é a posição ou a príncia crítica que um filósofo que eu estudo mais recentemente tem, que é o Hans Blumenberg. Ele acha que, quando sai o primeiro volume do dicionário, ele publica um texto sobre observações, sobre as metáforas, que ele vai discutir exatamente como que o dicionário tem um problema. O dicionário se prendeu demais as questões conceituais e se não se deu conta, ou pelo menos não foi capaz de dar conta que vários termos ou vários conceitos da tradição filosófica possuem um substrato metafórico. E o que é interessante, porque quando você vai estudar não só a história das palavras, que é muito raro no Brasil, só os filólogos mais antigos se dedicam, vai se preocupar com essa relação que a história das palavras tem com as humanidades como um todo. E é esse exemplo do próprio termo Begriff, se vocês perceberem aqui no termo alemão para a história dos conceitos, é Begriff. Conceito é Begriff. Só que o termo aqui, a palavra Begriff tem de um verbo que é greifen, que é pegar, captar. O conceito, ele é uma certa forma de captura da realidade. O conceito, quando a gente fala em captei uma ideia, o próprio conceptus no latim também há essa ideia de captura de algo. Pensem, por exemplo, no termo em língua portuguesa para aprender um certo conhecimento. Há uma relação metafórica que está presente não só no latim, como também nas línguas germânicas. Há uma obra que é muito interessante exatamente sobre a história das palavras da tradição indo-europeia. Os juristas, assim, poucos juristas trabalham ou pelo menos dão atenção a essa obra do Émile Benvenister, que é um, não vou dizer um, intelectual francês, porque, além de linguista, ele faz um trabalho histórico, filológico, extremamente denso, que chama, a obra, em português vocês vão encontrar enquanto dicionário das línguas indo-europeias. Vou até conferir aqui durante a nossa exposição, mas o Benveniste, nessa obra, dessa, vamos dizer, imandade das línguas europeias, ele vai exatamente trabalhar a história de várias palavras, o vocabulário das instituições indo-europeias. São dois volumes, e o primeiro volume sobre economia e sociedade, e o segundo volume sobre poder, direito e religião. Então, ele vai trabalhar várias histórias das palavras e a conexão que isso possui com as línguas indo-europeias. E quando fala-se línguas indo-europeias aqui, reúne-se tanto as línguas românicas, como nós estamos, enquanto uma língua neolatina, como também as línguas germânicas, para dizer o mínimo porque você tem outros braços linguísticos aí em questão. Mas a história dos conceitos, e eu só fiz essa digressão para explicar esse elemento da história dos conceitos, a história dos conceitos possibilita o que a gente poderia chamar aqui de uma semântica histórica. E isso traz, ou primeiro, abre horizontes de percepção histórica para o direito de forma muito interessante. Como que o próprio vocabulário jurídico se desenvolveu, se aperfeiçoou e influenciou os outros saberes. A gente vai ter oportunidades ao longo do semestre de discutir alguns momentos onde há uma transposição, um traslado de termos jurídicos, por exemplo, para as ciências. E como também existem termos científicos que vão adentrar no direito. De certa forma, vocês vão perceber que existem alguns eixos que serão presentes ao longo do semestre. E um deles, por exemplo, será sempre na medida do possível tentar fazer alguma história das ideias com vocês que dialoga com a história dos conceitos. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma preocupação de um eixo da ideia de justiça ao longo do semestre, eu vou trabalhar alguns elementos de história dos conceitos, principalmente de história das palavras e como isso tem uma importância para o direito. Vocês verão em especial a questão de norma e a relação com nomos, isso é, assim, uma das questões mais interessantes no pensamento filosófico do direito. Como que é esses laços ou essas redes linguísticas são extremamente interessantes para poder esclarecer o nosso próprio uso de termo, vocabulário, definição no direito, mesmo o direito contemporâneo. ok? Então, essa foi a primeira, vamos dizer, introdução sobre perspectivas que nós teremos na nossa disciplina. Eu coloco essas duas posições porque, em certa medida, não que elas determinarão o ritmo do nosso semestre, mas, em grande medida, nós teremos a presença de elementos de história das ideias quanto ao problema da justiça e de história dos conceitos quanto ao desenvolvimento da própria linguagem jurídica e como que isso faz parte da história do pensamento jurídico. Ok? Então, por hora, nós encerramos essa breve introdução e voltaremos com outros temas posteriormente. Ok? Até breve! Tchau!